Fala galera, bacana, bom, hoje aqui com a logo do Paysandu, eu não lembro mais, me fugiu a mente aqui, eu procurei nos comentários, porém, eu não encontrei, né, mas me pediram para vetorizar essa logo e por sinal achei uma logo bem legal, bem top mesmo assim, a forma como a logo foi feita, embora tenha curvas muito simples, mas eu vou mostrar alguns detalhes aqui para vocês e você que fez o pedido da logo, pode deixar aí embaixo nos comentários, falando que foi você, que aí fica mais fácil depois eu localizar aqui ou até mesmo fixar o seu comentário para que as pessoas saibam que o pedido partiu de você, infelizmente, como eu disse, eu não lembro mais, quero antes de iniciarmos a vetorização, pedir para que você possa se inscrever no canal e por favor, você que acha que é inscrito no canal, confira a sua inscrição, porque tem relatos de algumas pessoas que têm sido desinscritas aí do canal e isso é bem ruim, porque você deixa de receber os conteúdos aqui assim que é postado e isso é bem desagradável, né, então confere aí a sua inscrição, por favor, e você que não é inscrito, se inscreva. E se você puder, é claro, compartilha aí nos grupos de WhatsApp, Telegram ou nas suas redes sociais, uma aula, entra aí uma vez por dia e assiste um vídeo, compartilha aí uma ou duas aulas para nos ajudar aqui a divulgar o canal, certinho? Então vamos aqui para a vetorização. Essa é uma vetorização não tão complexa, até mesmo porque as formas são bem simples, como eu disse, e você pode fazer o seguinte sempre que iniciar uma vetorização, você vai selecionar aqui a logo, o escudo ou o objeto ao qual você vai vetorizar e em seguida é legal que você faça isso aqui, ó, arraste para o lado com o Shift só para você ver o posicionamento, se está legal, daí você pode voltar com o Ctrl Z. Por que que eu estou falando isso? É legal que você deixe aqui a logo ocupando o maior número de espaço possível, que caiba duas logos aqui dentro desse papel, tá certo? Você pode também medir sempre aqui pelo meio, se você tem essa divisão no meio, você nem precisa fazer isso aqui que eu estou falando. Vamos começar aqui agora copiando a largura, você vai copiar a largura e vai colar aqui no deslocamento, então preste bastante atenção, você que gosta de pular vídeos aí parecendo um canguru, você precisa parar de pular os vídeos e prestar mais atenção, porque sempre me perguntam como é que eu joguei a vetorização para o lado, né, se eu usei alguma tecla de atalho. Não, é porque você pulou o vídeo, se você não tivesse pulado, você já teria aprendido isso há muito tempo. Então é necessário que quando você tem um vídeo aqui no YouTube de explicação, você preste atenção do início ao fim, para que você não perca nenhum detalhe. Voltando aqui, eu costumo sempre jogar aqui uma transparência uniforme, justamente para manter aqui as linhas mais visíveis, né, as linhas que eu vou vetorizar, seja utilizando a caneta, seja utilizando a curva de três pontos, a bispline ou qualquer outra ferramenta de vetorização. Antes de fazer isso, eu costumo pegar aqui o conta-gotas da barra de paleta do documento, e aí eu copio aqui as cores principais, como por exemplo, este amarelo, o azul e o cinza. Ou você pode também, como eu não utilizo paleta de cores, pegar aqui a cor branca. Como você está vendo, eu não utilizo uma paleta de cores, sim um gráfico de cor, que é este daqui. Ótimo, vamos aqui agora fechar e vamos jogar essa transparência. Jogou a transparência uniforme, pode colocar aqui 90%, geralmente é uma porcentagem legal, quanto você não tem traços muito apagados, como por exemplo essa estrela, que é bem cinza, mas ainda assim aqui é bem tranquilo, então 90% cabe de boa. Clica com o botão direito e bloqueia o objeto. Isso é legal também, para que quando você for selecionar, você não dá uma arrastadinha assim para o lado. Está vendo? Isso aí desloca e bagunça toda a sua vetorização. Você pode fazer isso clicando com o botão direito, vindo aqui no seu gerenciador de objeto, e também marcando aqui esse cadeadinho, fechando ele você consegue bloquear. Certinho? Vamos então começar a nossa vetorização. O interessante dessa vetorização é que trabalha com muita forma. Você tem elipse, você tem retângulos aqui, então é muita forma e você pode estar utilizando a vetorização por elipse, pegando um elipse como essa, posicionando aqui. Ah, Ricardo, mas isso tem formas mais inteligentes de vetorizar. Sim, o legal de você vetorizar assim é treinar a sua percepção. Então você pode aumentar, ter mais ou menos a noção do tamanho da elipse, tudo isso é legal. Aparentemente, parece não ser um treino, mas você consegue perceber uma evolução gigantesca quando você começa a vetorizar assim. Claro que numa vetorização valendo mesmo, onde você vai ali vetorizar uma louco para o seu cliente, você vai utilizar ferramentas mais precisas e que vão economizar maior tempo. Mas nesse caso, como é um treino, é legal que você utilize assim. Eu estarei vetorizando aqui com essa elipse para você ver. Então seleciona, mantém aqui as linhas bem próximas ali para que você não se perca. Faz uma cópia, já traz para cá e aí você pega um retângulo e coloca aqui. Olha o que nós temos. Agora um preenchimento inteligente, já faço todo o serviço. Pronto, preenchimento inteligente e eu já consegui tirar aqui a minha forma. Só jogar para o lado e tudo certo. Uma outra maneira de você estar fazendo isso aqui é utilizando a caneta ou a curva de três pontos. Curva de três pontos é excelente neste caso. Você pode fazer também utilizando o seguinte, a simetria. Ou seja, você puxa aqui a guia para o centro, desenha apenas um lado, inverte ele, coloca do outro lado e daí você pode soldar ou unir os nós. Para isso, você deixa aqui a opção alinhar a diretriz desmarcada, pega aqui a curva de três pontos e você pode simplesmente clicar no primeiro ponto, que é o ponto inicial da interseção e traz até aqui. Daí você curva, pronto, faz isso aqui, curva novamente e pronto, traz até a borda aqui com o shift, deixa uma linha retinha, então não mexe na linha. Sempre que você, deixa eu voltar aqui, sempre que você fizer uma linha reta aqui, mantém o mouse paralisado ali no lugar e clica novamente. Pronto, agora você vai duplicar fazendo aquele esquema de cópia com o mouse. Clicou, pressionou a tecla Ctrl, trouxe para o lado. Clica no botão direito e solta ele. Pronto, aí você já fez a cópia. Seleciona aqui os dois objetos e joga para o lado. Olha só, você não consegue colocar uma cor aqui dentro, tá bom? Você não consegue preencher, por quê? Além da opção curvas abertas não estar marcada, você tem aqui o nó que não está unido, então você precisa unir. Para isso, seleciona todo o objeto, vem aqui em combinar ou utiliza a combinação de tecla Ctrl L. Daí você pode agora pegar a ferramenta forma, seleciona os dois nós e vem aqui em unir nós. Mesmo aqui embaixo, unir nós e agora você pode preencher aqui com o azul. Pronto, tira o contorno e vamos continuar a nossa vetorização. O legal antes de você fazer essa vetorização ou preencher, é você jogar para cá novamente, tirar aqui o preenchimento, coloca aí um contorno que seja preto, que dê para você visualizar aqui o contorno. E daí você pega aqui e utiliza o contorno interno. Faz um contorno interno vindo até aqui. Então você vai puxar até tocar as bordas. Prontinho. Dá aqui um Ctrl K ou botão direito separar contorno. Novamente, seleciona o de dentro e aplica outro contorno interno. Você pode puxar aqui, outro contorno interno. Fez isso aqui, legal. Pega a ferramenta de seleção, botão direito separar contorno. Pega tudo e manda para o lado. Olha que bacana o que nós fizemos aqui. Vamos colocar esse aqui de branco. Vou tirar o contorno. E o de baixo, que é o maior, de azul. E vou tirar o contorno. Esse de dentro aqui vai servir só para colocarmos aqui os retângulos. Então seleciona, faz aqui o primeiro retângulo. Se você quiser fazer o contrário, seleciona aqui. Pega nessa linha, traz até aqui. Daí você puxa para baixo e puxa para cima. Joga aqui para o lado uma cópia. Pronto. Ctrl C, Ctrl V arrasta para o lado. E o mesmo para cá. Fez isso aqui. Se você quiser manter a distância certinha, você pode distribuir. Seleciona todos os três retângulos. Ctrl Shift A. É uma combinação de teclas. Você vem aqui em distribuir. Ele vai fazer a distribuição para você. Está vendo? Você tem aqui distribuir tanto na horizontal quanto na vertical. Está vendo? Então você pode estar fazendo essa distribuição. Olha que bacana. Distribuiu. Agora joga para o lado. Joga aqui para o lado com a seta. Seleciona tudo novamente. Joga para o lado com a seta. Coloca o azul que você estava utilizando. E pronto. Dá um Ctrl G. Agora é só clicar com o botão direito e vir aqui em Power Clip dentro. E aplicar o Power Clip. Muito legal, né? Já fizemos essa parte. Olha que bacana. Essa parte aqui vai ser suave também. Não tem nenhuma preocupação. Você vai pegar a ferramenta caneta. Então vamos até a caneta. Ferramenta caneta. Clico aqui. E já vou fazer essa curva. Sempre no meio, tá? Se você não quiser ter essa preocupação. Já pode encontrar aqui também a espessura desse contorno. É mais que 4. É mais que 8. Provavelmente aqui um 10. Então está no 10. Continua aqui a vetorização. Pronto. Vamos finalizar aqui. Faz essa curvinha. Traz para cá. Faz isso. Vamos curvar aqui novamente. E aí... Nós vamos levar até aqui. O ponto inicial. Para fecharmos a curva. Vem aqui. Clica nesse ponto. E pronto. Fechar. Não adianta você duplicar porque não é a mesma asa. Tá bom? Então não adianta. Você vai começar novamente. Clica aqui. Seleciona. Faz a primeira curva. Depois você já coloca aqui o 10. Que você sabe que é o 10. Então coloca o 10. Agora você vai terminar a vetorização da outra asa. Ó. Faz isso. Depois você ajusta os nós. Pronto. Vamos finalizando aqui. Leva sempre até o finalzinho aqui. Para terminar a curva certinha. Isso. Fazer aqui também. E prontinho. Finalizando. Nessa daqui. Pronto. Ferramenta forma. Excluir esse nó. Para ficar uma curva suave. Traz esse nó até o final ali. E pronto. Aqui ó. Vou excluir aqui. E excluir esse nó também. Para fazer uma curva suave. Esse aqui eu vou excluir. E vou trazer esse. Calminha. Seleciona. Coloca o nó custe. E traz para cá. Prontinho. Vamos aqui. Selecionar esse. E vamos aplicar um contorno externo. Fazendo isso. Tá? E aí. Esse contorno externo. Nós vamos separar ele. Clica com o botão direito. Separar contorno. Pega aqui a ferramenta forma. Deixa eu selecionar apenas ele. Ferramenta forma. Você vai fazer isso daqui ó. Ó. Tá legal? Manda ali para o lado. Coloca de azul. E tira o contorno. Pronto. A asinha. Pode colocar o contorno branco. E mandar para o lado. Aqui a mesma questão. Você vai aplicar o contorno externo. Vai colocar aqui. Separar eles, né? Então você pode separar contorno. Ou com trocar. Coloca aqui de azul. Manda para o lado. Aqui também a mesma coisa. Contorno branco. E manda para o lado. Ótimo. Esse pézinho aqui. Esse pézinho aqui. Vai ser caneta. Então. Canetinha. Trago. Sempre no meio da curva. Pronto. Ó. Em vez de ir lá em cima. Vou vir aqui embaixo. E vou fazer minha curva suave. Venho aqui no meio. Curva suave. No meio. Curva suave. Agora aqui você vai pegar mais ou menos aqui onde é a tensão. Gerou a tensão. Curvou. Pronto. Novamente aqui no pé. Curvou. Agora é só fechar a parte dos dedos. Vamos lá. A parte dos dedos aqui é bem tranquilo. Você pode fazer com elipse. Não tem problema nenhum. Caso você queira fazer com elipse. Mas aconselho você a tentar aqui. Vetorizar eles mesmo. Se os pixels estiverem bem estourados como aqui. Venho em exibir. Aperfeiçoado. Novamente. Clica. Clica. E pronto. Vamos fazer aqui o próximo. Isso aí. Finaliza. Ótimo. O último dedinho leva ali a mesma questão aqui dos demais. Tem a mesma técnica. Então vamos puxar aqui. Calcanhar. E aí nós vamos finalizar em uma curva só. Prontinho. Pézinho de branco. Tira o contorno. E manda para o lado. Dá um zoom aqui para você enxergar aqui as unhas. Tá? E aí nós vamos fazer ela. Ó. Isso. Fechou. Eu não tenho muita noção aqui de qual mais não. Mas acredito que está no rumo aqui. Vamos fazer aqui também. Fecha. Seleciona todas aqui. E daí coloca um contorno azul e manda para o lado. Ótimo. Agora tem essas letras aqui. Como eu não sei que fonte é, eu vou vetorizar elas, tá? Sem problema nenhum. Sem problema não. Nós vamos vetorizar ela. A não ser que eu pego aqui, por exemplo, um P. Só para ver se é um areal. E aí eu pego um P aqui. E jogo um areal black aqui. Eu sei lá. Vamos tentar o black mesmo. Ó. Coloco ele nessa posição. Vamos colocar aqui, ó. Isso. Encaixado aqui. Por quê? Porque eu trago o eixo de rotação para cá. E aí eu rotaciono ele assim. Beleza. Encaixou aqui. Mais ou menos. Já está legal demais. Para mim já está valendo sendo ele. Não tem problema nenhum. Ó. Colocou. Vou até fazer uma cópia aqui já. E colocando este branco eu mando para o lado. Aqui eu vou digitar aqui o S. Ó. Parece que é ela mesmo. Vamos aumentar aqui novamente. Vou colocar sempre aqui, ó. Quininha. Então tem a quina. Eu coloco a quina. Crio aqui o eixo de rotação. Mudo ele agora para cá. E daí eu vou rotacionar assim. Isso. Coloquei aqui. Aqui também era reto, né? Era só zerar aqui, ó. Coloca zero e tudo certo. Coloca branco e joga para o lado. Até esqueci aqui que eu deveria pegar uma próxima cópia. Então vamos fazer a letra C. Fiz a letra C. Mesma questão. Sempre encontre uma quina, ó. Encontra aqui uma quina. Traz o eixo de rotação para essa quina. E... Posiciona assim. Pronto. Vamos colocar ali o azul. Ah, está certinho. Coloca para o lado ali. E pronto. Aqui está a logo. Falta as estrelas. A estrela aqui é mais simples, né? Você vai vir aqui no menu desdobrável da ferramenta polígono. Pega a estrela. Estrela partindo do centro. Ctrl e Shift. Pronto. Fizemos a primeira. Traz para o lado a cópia. Pronto. Fizemos a segunda. E aqui no meio a terceira é maior. Então aumenta aqui com o Shift. Isso. Vai aumentando. Vamos levar aqui para cima. Isso. Amarelo. Seleciona as duas de baixo. Cinza. Seleciona as três. Tira o contorno. E manda para o lado. Vamos agora desbloquear. Apagar esse. Seleciona toda a logo. Dá um Ctrl G. Pressiona a tecla P para ir para o centro da página. F4 para estender. Exclui a linha. E aí... Aqui, nós vamos tirar o contorno. Pronto. E aí está a logo do Paysandu. Se, nesse caso, a logo... Vamos voltar aqui só para eu conferir o negócio. Se ela não terminar com aquelas quininhas como aqui. Está vendo? Essa aqui ainda pode ter um alinhamento melhor aqui. Pode ter um alinhamento melhor. Mesmo que a gente tenha feito, por exemplo... É isso. Mesmo que a gente tenha feito, por exemplo, Aquele alinhamento com a tecla C. Vamos fazer aqui novamente. Só para deixar mais ou menos o mesmo tamanho. Em seguida, tiro o contorno. E está tudo certo. Clica aqui. Tira o contorno. Botão direito. E aí está tudo certo. Agora é só você centralizar ela. Aperta F4. E aí está a logo do Paysandu. Bem legal, né? A vetorização. Então é isso. Espero que você possa treinar. Baixe ela aí. Paysandu. E daí treine. Para que você entenda como é que funcionam essas formas aqui. Faça com o elipse. Faça com a ferramenta curva de três pontos. Está certo? E tente concluir aí com êxito as asinhas, a curva suave. Está bom? Aquela inclinação com o eixo de rotação na quina. E é isso aí. No mais, espero que você tenha gostado. Mais uma vez, pedindo aqui para você reforçar a inscrição. Se você é inscrito, confira aí se você ainda de fato está inscrito no canal. Se você não é inscrito, se inscreva para você ficar por dentro aqui dos conteúdos do canal. Afinal, são mais de 900 vídeos para você. E outro detalhe. Compartilhe o vídeo para nos ajudar porque é muito legal, tá? E não esqueça de deixar o like para que o YouTube entenda que esse vídeo está tendo interação. E é um vídeo que de fato é popular e possa estar espalhando esse vídeo para as demais pessoas. É isso e nos vemos no próximo vídeo.